Aplausos 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 O amor é que difinge aquilo que não c'estas. O amor é que se abandona e o vorto do tempo não se acolhe mais. Sperduto em aquela sfera de um mundo, um capovolto que se espinge giú. Se perde a esperança de trová-te ainda na vida minha. Forse é só uma fotografia abandonada na armadio dos ricordos. Eu, sem você, fotografia de quem vai via. O céu está piangendo su di noi. Chissà se está bagnando gli occhi tuoi. Gli occhi cerco como um piado que se perde contra um vento. Sua tela de um cristão que difinge aquilo que não c'estas. No, 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 no. Amor é meu, ti cercherão. E ti cerro, e ti perdo. Ah, 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 ah. Eu, senza di te. É, ah, 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 ah Ah, 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 ah 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 eh. Aitanos as M terrorismas, muporca em Juventus. Ah, ah ah! Ahahah Ahh Ah Ah! Um ah 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 ah! Ah ah ah! Ah 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 ahum ah 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 eh